Eu não vou dormir para acordar Depois descobrir que tudo é o sonho É só o que aconteceu Estaremos dentro de você Já não faz sentido Já não, eu, venci a camis Se desespero, desespero Eu te encontro com a mim Desespero, sem saber o que fazer Desespero, eu te encontro com a mim Se desespero, desespero, desespero Você já tem o que fazer Não, eu, venci a camis Se desespero, desespero Eu te encontro com a mim Eu te encontro com a mim Eu te encontro com a mim Não, eu, venci a camis Já não há sentido, já não me honra, se há caminhos, sem desespero, desespero, eu me conto aqui, sem desespero, sem saber o que fazer. Desespero, eu me conto aqui, sem desespero, sem saber o que fazer. Desespero, eu me conto aqui, sem saber o que fazer. Desespero, eu me conto aqui, sem desespero, sem saber o que fazer. Desespero, eu me conto aqui, sem desespero, sem saber o que fazer. Desespero, eu me conto aqui, sem desespero. Aplausos